Uma nova atualização do Chromebook, agora é possível instalar aplicativos do Android no Chromebook. Vamos lá, vamos ver se isso é verdade. Talvez você já deve estar assistindo esse vídeo no futuro e isso já é normal, mas para mim é uma novidade. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.